Você pega os contatos, joga no robô, do robô você faz os disparos aí com a mensagem, com a sua imagem ali, divulgação, informando sobre a rifa do Pix. Mas como você vai calcular então esses números? Bom, então você vai ver agora mais um corte do nosso canal com dicas de como ganhar dinheiro com rifas online, de como fazer rifas online. O título que você vai ver agora do vídeo está aqui na minha frente e você vai ficar com os melhores momentos desse vídeo. Com essas dicas sobre o mercado de rifas online. Lembrando, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante pra gente e se inscreva no canal, pois todos os dias são 4 dicas novas de como você pode ganhar dinheiro com rifas online. O que você vai ver agora é o corte de um vídeo principal, os melhores momentos, realmente o conteúdo chave que foi gravado em um outro vídeo do nosso canal. O link do vídeo completo vai ficar aqui embaixo, você pode assistir o vídeo completo depois sem problema nenhum. E na descrição também vamos deixar, além do link do vídeo completo, outros vídeos muito importantes que vão te ajudar a ganhar dinheiro com rifas online. Hoje temos mais de 2.700 clientes ganhando dinheiro nesse mercado, ganhando dinheiro com toda a estrutura e suporte que nós entregamos. Se você quer começar no mercado de rifas online com uma estrutura realmente efetiva que vai te fazer ganhar dinheiro, como os nossos mais de 2.700 clientes, pois nós entregamos o site completo, 7 robôs de divulgação, o treinamento completo com mais de 9 módulos e o suporte do nosso time que te acompanha durante todas as etapas do processo, é só acessar o site que está aqui, rifando.net, lá tem um botão de WhatsApp que você vai clicar e falar com o nosso time de atendimento. Beleza? Então bora agora para o corte, que você vai aprender um pouquinho mais sobre o mercado de rifas online, sobre como ganhar dinheiro com rifas online. Bom, vamos então agora ao produto 6, né? Ao sexto, a sexta ideia que eu vou te passar aqui, que é simples e ao mesmo tempo é bem inteligente, que é um PIX de R$500. E aqui muita gente erra, quer fazer PIX mais alta. Entenda o seguinte, não é o valor do seu prêmio que vai gerar mais atração nas pessoas. É a estratégia, como você vai estruturar a sua rifa. Então o PIX de R$500 é muito melhor do que um PIX de mil, tá? Muito melhor, porque tem vídeos aqui no canal explicando isso. Quanto mais caro o seu produto, maiores as suas dificuldades de fechar essa rifa, maiores as suas dificuldades de lucrar em cima. Então o PIX de R$500 é muito atrativo. Então, obviamente, o valor médio aqui é R$500. A estratégia de bilhetes, vamos abrir nosso calculador, acessa aí, rifando.net barra lucros traço rifa. Você vai abrir a calculadora, então já temos aqui a ideia do valor do prêmio. Para o PIX, você não vai usar anúncios em canais de YouTube ou algo nesse sentido. Se você quiser usar, você pode, você adiciona aqui. Não deixa de ser uma visualização, um índice maior de pessoas assistindo. Mas eu aconselho você também usar o robô de vendas, né? Eu já falei aqui no item 3 ou 2, se eu não me engano, de você usar o robô de vendas para fazer uma das rifas. E aqui eu indico novamente porque custo zero. Você vai abrir lá o sistema extrator de contatos da OLX, o nosso sistema que extrai os contatos de WhatsApp para você inserir no robô. E você vai extrair os contatos aqui da sua região. Então a sua estratégia de vendas aqui, ela será basicamente o seguinte. Você vai disparar 18 mil WhatsApp usando o robô que nós entregamos para você. Então lembrando que se você não é nosso cliente, os nossos clientes recebem o robô de vendas, né? O famoso robô de vendas, que é um sistema que tem 6 ferramentas de divulgação. Disparo de WhatsApp massa, extrator de contatos de Instagram, chatbot, que é o que responde automaticamente as pessoas através do WhatsApp, envio de direct no Instagram, postagem em grupo de WhatsApp. Ele encontra os grupos, entra, publica a sua publicidade lá, sua imagem, vídeo, etc. E depois sai do grupo. E o Disparador Plus, que dispara o WhatsApp e responde as pessoas ao mesmo tempo. E também o extrator de contatos, que aqui, você vem, escolhe os contatos que você quer extrair da OLX, contratos atualizados do Brasil inteiro. Você escolhe as regiões, qual região que você quer. Eu vou pegar aqui agora para diferenciar um pouco. Vou pegar aqui Rio de Janeiro, vou escolher aqui a região DDD21 do Rio. Vou deixar a sua opção de bairro, vou escolher só 10 números. Você pode filtrar aqui as categorias que as pessoas estão anunciando, né? Eletrônico, celular, você geralmente vai pegar uma galera mais jovem. Então, enfim, você vem aqui, inicia, ele vai pesquisar. Depois você vai pegar os números, inserir aqui. Aqui você vai colocar a sua mensagem. Você pode utilizar negrito, emojis, enfim. E aqui embaixo você pode adicionar uma foto, por exemplo, da sua rifa. No nosso treinamento completo para clientes, a gente ensina como usar isso e você vai direcionar para o seu site. Aqui o nosso site modelo, o site que nós entregamos para os nossos clientes, um site com visual extremamente moderno, animações no site, um site bonito, animado, com as informações aqui da Riffa. Você gerencia tudo, informações de pagamento, perguntas frequentes, enfim. Um site completo e moderno. Inclusive, esse site, nós inserimos diversas funcionalidades novas nele agora. Uma delas é a compra automática. O usuário pode selecionar quantos bilhetes ele quer comprar e o sistema já adiciona para ele automaticamente. Ele tem as opções de pagamento integrado, enfim. Site completo, realmente, que a gente entrega. Então, você vai enviar 18 mil mensagens de WhatsApp por mês usando essa estratégia. Você vem no robô, extrai os contatos. Deixa eu abrir aqui. Vem no robô, extraiu aqui 70 contatos. Eu coloquei só 10 páginas ali. O ideal era deixar aqui 100. Ele vai até 100, mas eu fiz aqui para o vídeo ficar rápido. Você pega os contatos, joga no robô. Do robô, você faz os disparos aí com a mensagem, com a sua imagem ali, divulgação, informando sobre a Riffa do Pix. Mas como você vai calcular, então, esses números? Verba de anúncio zerado, você quer lucrar 500 reais. Obviamente, você tem que vender mil. Então, ele te dá aqui algumas sugestões. 50 números de 20, 100 números de 10, 150 números de 6. Tem até essa opção aqui de 200 números de 5 reais. Eu não acho tão interessante assim. A não ser que você faça 200 números, coloque um preço um pouco maior e crie promoções. Nosso site também, você pode criar promoções, onde se a pessoa escolher, por exemplo, isso aqui é a promoção, o bilhete é 5 reais. Se ela comprar 10, cada um só por 3. Ela escolhe os 10 e já aplica o desconto automático no site. Tem um vídeo na descrição falando sobre isso. Então, aqui, eu acho mais interessante 100 números de 10 reais. O cara vai pagar 10 reais no bilhete para concorrer só com 100 pessoas. Isso é interessante quando ele concorre com o volume de pessoas pequeno para concorrer a 500 reais. É extremamente interessante. Então, aqui, por exemplo, vamos escolher a estratégia 1. seriam 100 bilhetes de 10 reais. Ou a estratégia 2. Se você quiser lucrar 1.000 reais nessa mesma infra, a gente troca aqui o lucro para 1.000 reais. Seriam aqui 100 números de 150. Ou você pode aumentar a quantidade de números. 100 números de 15, desculpa. Ou você pode aumentar a quantidade de números de 150, 10 reais. Eu acho até mais interessante. No caso que você vai trabalhar com robô de WhatsApp, você não está usando um influenciador que tem um nome ali que vai dar essa credibilidade. Você dispara no WhatsApp e conversando com as pessoas 150 bilhetes de 15 reais. Eu acredito ser a melhor estratégia. Você lucrando os seus 500 ou os 1.000 reais. Então, está aqui a explicação final do produto 6. Lembrando, deixa o like no vídeo. Comenta lá embaixo o que você está achando. Ficou um vídeo longo. Vídeo bem longo, mas com várias dicas aqui. É um vídeo que poderia ser uma aula, algumas aulas. Eu ensinei muitas coisas nesse vídeo. Então, deixa o like para a gente incentivando a produção. Hoje o nosso canal é o maior canal de rifas do Brasil. Nós temos aí já, nesse momento, já 23 de fevereiro, mais de 60 vídeos publicados. Quase 9.000 pessoas inscritas. Nós batemos em mais de 500.000 visualizações ao longo de todo o tempo. Então, quer iniciar seu negócio de rifas online? Então, quem sabe, quem entende do assunto, é só acessar o site aqui embaixo, rifando.net. Nós entregamos o site completo, treinamento, robôs de vendas, tudo o que você precisa para começar.